Fala meu povo, estamos de volta com o programa Namir e eu tenho uma novidade pra você. Nós vamos falar agora da maior rede mundial de lojas de peças e equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. Uma empresa do grupo Mideia Carrier, a Totaline, que está presente em vários países com mais de 600 lojas e representantes. Na Totaline você conta com uma linha inteira de materiais para instalação, com peças originais das marcas Mideia Carrier, Spinger, Toshiba e Confie. Atendimento especializado, nada disso mais que atendimento, consultoria especializada e uma equipe pronta e apta para lhe oferecer a melhor consultoria em climatização. Como é a maior rede do Brasil, na Totaline você encontra as melhores soluções e produtos em qualquer uma de nossas 100 lojas. E é claro que tem sempre uma perto de você. Tradição no mercado, garantia de confiança e suporte total da única rede do segmento com 26 anos de atuação no mercado. Comprar na Totaline é mais segurança pra mim e pra você. Confira os nossos produtos. Uma linha completa de soluções em climatização de ambientes. Linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 a 80 mil BTUs em vários modelos. A sua escolha, aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Mideia, tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e design diferenciado. Além de toda a linha de refrigeração para você revendedor e instalador. Ferramentas, material para instalação de ar-condicionado, peças de reposição, gás refrigerante, câmaras frigoríficas. Uma loja completa aguardando a sua visita. Decorou? Estou ligado no recado? Vamos de informação, minha gente, porque uma dupla foi presa depois de roubar um jovem quando voltava para casa na zona norte da capital. Com os suspeitos, eram conhecidos... Ah, tá, entendi. Olha só, como sempre, né, Lindo? Os suspeitos são conhecidos da polícia já. E por que que estavam na rua? Não sei. Quem vai responder? É o nosso repórter. Qual é que é o nosso repórter que fez essa matéria? O nosso repórter caçador de almas, Valdir Adriano, que tem que contar direto com a polícia, meu amigo. Ele sabe o que aconteceu lá. Traz ele para mim na tela do Namira. No hospital Platão Araújo, os dois homens sentados em cadeiras de rodas são criminosos. Eles se machucaram ao fugir da polícia depois de tomar de assalto o celular de um jovem de 24 anos, na zona norte de Manaus. Os criminosos foram reconhecidos pela vítima, que conseguiu acionar a polícia em tempo hábil. Após buscas no Parque Eduardo Braga, os suspeitos foram localizados com a arma do crime e também com o celular roubado da vítima. Alisson Mesquita, de Lima, e José Francisco Cosmo dos Santos estavam em posse deste revólver calibre .38, com cinco munições. A dupla foi levada ao 6º Distrito Integrado de Polícia e vai responder por roubo majorado e porte legal. Espero que responda, né, mais atrás das grades, na rua não, porque na rua não é local de bandido não, na rua não é local de gente como eles não. Ele estava lá todo coitadinho, estava assim, estava lá, Leão, tudo, 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 tudo molho, tudo molho, tudo molho, ó. Eles estavam no hospital, Leão, me responde uma coisa, eles estavam no hospital porque ele estava doentinho, Leão? Eles estavam no hospital porque estava com febre? Estavam no hospital porque estava com dengue? Estavam no hospital porque é bandido? Porque o quê? Roubaram o camarada de 24 anos, né, e aí estavam no hospital porque se machucaram, Leão. Eles se machucaram, né, se machucaram enquanto fugiam da polícia, né, que situação. Enquanto tem gente lá na fila esperando por uma cirurgia, os camaradas têm privilégio, presos, né, vai lá, são medicados e vão embora pra casa. Que situação, meu gente, olha só, infelizmente, tenho que me despedir de vocês. Primeiro programa da semana, só o primeiro, prometo que amanhã tem muita coisa, além de muita informação, muita coisa boa também pra nós aqui. Quero agradecer a sua participação, você aí de casa, mãe, me liga, me liga, vamos conversar um pouco. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Obrigado, meu povo. Agora eu quero chamar aqui minha amiga a Marcia Lasmak com a sua unha de goiaba, hoje homenageando nosso querido Piu-Piu. Prazer, Marcia, recebê-la aqui no nosso programa. Eu tô homenageando quem, Luiz? Piu-Piu? Não é o Piu-Piu que eu tô homenageando, não. Quem é? A gema. Ah, tá. O ovo. Jamila, obrigado, tchau, tchau. Beijo pra você, Luiz Rodrigues.